Bom dia, meu nome é Noca Caroline, sou do primeiro ano A, na Escola Intrativa do Sinop. Também vou falar sobre o livro Uma Minha Fora dos Padrões, da autora Julia Quinn. Esse livro, resumidamente, é um livro que os protagonistas de Louis Barton e George Hoskins não se postavam no começo. Eles se apaixonam ao decorrer do livro e, no final, eles se casam. É um livro muito bom, muito bem escrito. É isso.